Salve família, e é Mekinaria, hoje vou trazer pra vocês aí uma coisa diferente É, eu vou tá explicando pra vocês sobre como funciona as arcanas É, eu tô aqui na minha conta principal E rapaziada, no começo quando você baixa o jogo e faz a sua conta É, você vai começar, é, subir de nível E você não vai ter arcana, você vai ter arcana bloqueada Feitiço bloqueada, tudo bloqueado Mas tipo, conforme você vai subindo de level E pega level, eu acho que 7, você desbloqueia as arcanas E como você faz pra abrir o menu das arcanas? Assim que você abrir e ele tipo, fica open pra você mexer Tem aqui embaixo no rodapé do menu principal Tá escrito aqui arsenal, você vai clicar E vai tá aqui, equipamento, talento, arcana, feitiço e consumizar Você vai em arcana E aqui rapaziada Aqui é onde você mexe nas arcanas Você vai clicar aqui no, onde tá escrito o mago aqui que eu coloquei Você vai clicar Vai tá escrito página 1, página 2, página 3, página 4 E tipo, vai tá disponível, creio que como mudou Antigamente era 2, agora mudou e eu acho que vai tá disponível 4 páginas pra você E tipo, nas minhas outras contas eu não tenho todas desbloqueadas Mas aqui eu desbloqueei as 30 páginas Então, ao longo do tempo que você adquirir gemas, você pode ir desbloqueando A cada gema, a cada página eu acho que custa 600 No começo é 400 e depois vai pra 600 E você pode renomear elas de forma que você quiser Mas rapaziada, no começo do jogo Você vai ganhar essas pontuações azul aqui Onde está aqui em cima aqui, 74.600 É, são fragmentos de arcanas Esses fragmentos de arcanas servem pra você Modificar suas arcanas Igual aqui na mochila de arcanas Vou colocar uma aqui, eu não tenho É, verdes Proeza Aqui, ó Como que você evolui uma arcana? Você vai lá na mochila de arcana E você vai tá clicando em cima de qualquer arcana que você quer utilizar E você vai tá clicando nela Na nível 3 Você vai clicar na nível 3 Não, na verdade essa aqui eu já tenho Vou clicar uma que eu não tenho, rapaziada Proeza Proeza aqui, ó Proeza eu não tenho Você vai clicar nas que você não tem E vai Colocar elas até o máximo Tá vendo ali? Eu vou gastar 44 mil 44 mil Fragmentos pra poder evoluir essa arcana E fragmentos você adquire com partidas Você adquire com Subir de nível também Quando você é iniciante É determinado Determinadas vezes Quando você faz uma conta nova Eles dão bastante fragmentos Acaba que você até O nível 20 Já conseguiu fechar duas páginas de arcanas Eu sempre fecho de assassino e de mago E utilizo o guerrilha Pra você que é novo E não quer gastar muito gold com arcana Rapaziada Eu vou mostrar pra vocês aí Vou recomendar pra vocês Umas arcanas que É sempre bom você tá fechando Quais são rapaziada Vou esvaziar uma página aqui Pra vocês verem Você vai em posto de arcanas Vou colocar a última Eu sempre edito minhas arcanas Colocando tipo A primeira arcana E a segunda Um exemplo aqui Que eu vou clicar e colocar É Massacre Barra Guerrilha E aqui Eu vou editar arcana Vou limpar elas Pra me editar de novo E a primeira arcana Que eu recomendo Que vocês usem É Se você for Em qualquer Tipo assim A arcana que você pode usar Em qualquer lane Rapaziada A primeira que você vai upar Quando você é iniciante Não quer gastar com mais nenhuma outra Você vai upar guerrilha Porque você pode usar ela pra ADC Que é atirador Você pode usar pra Guerreiro Você pode utilizar pra assassino Você pode utilizar pra mago E pra suportes Pra tanque Tipo Você pode usar também Igual Você pode fazer indomável Guerrilha E Valor E Tipo Guerrilha São uma das arcanas Que você sempre vai usar Então Ela é a arcana mais usada E Se você for Igual aqui Eu coloquei que eu vou usar Massacre Rapaziada Uma coisa que eu sempre recomendo Pra maioria das pessoas Que assistem os vídeos aí É Que você sempre utilize Atrocidade Uma atrocidade Por que rapaziada? Porque a atrocidade Te dá a taxa crítica O que seria a taxa crítica? Toda vez que você Dá um ataque É Tem a possibilidade De ele causar dano crítico E esse dano crítico Geralmente É um dano bem alto Em um ataque E isso é muito bom Porque 1.6 Nada mais é do que Se você colocar aí 10 arcanas De Cadê Bombardear Bombardear Tá vendo aqui 1.6 De velocidade de ataque E taxa crítica Delas 0.5 Vai dar tipo Acho que 6 Vai dar pouca coisa Diferente de Atrocidade Se você colocar 10 atrocidades Você vai ganhar 16 de taxa crítica E é muito Muito Quebrado Rapaziada Então eu recomendo Pra vocês Atrocidade 1 atrocidade Sempre Nas arcanas E se você For assassino Sempre cara Sempre Quando você for assassino Você vai usar Massacre Por que? Massacre te dá 2 de ataque Básico Ataque Alto ataque Dá dano físico 2 de dano físico E 3 de perfuração Esse 3 de perfuração Rapaziada É perfuração De armaduras E isso é muito importante Pra um assassino Que tá contra Tank Ou alguém que buildou Algum item de defesa Isso é muito bom Pra qualquer assassino E tipo Sempre você vai usar Essa arcana Ela é a arcana De assassino Que você vai usar Em todos os assassinos E guerreiros Massacre Você usa 9 Então aí Já recomendando Pra você iniciante 1 atrocidade 9 massacre E guerrilha Que você pode estar Utilizando Em todas As lanes E agora Pra assassino Que dá dano AD Dano físico Você vai estar Utilizando ferrão Rapaziada 10 ferrão Sempre Pra assassinos E aí Essa aí foi A arcana Pra assassinos Rapaziada Recomendada Por todo mundo E tipo É Você pode estar Utilizando depois Quando você já tiver Gold extra Comprar dos seus heróis Que você quer E Você quer alterar Depois mesmo Você pode estar Utilizando Em vez de Guerrilha Depois que você já tiver Gold é claro Você pode Em vez de usar Guerrilha Você pode estar Utilizando assassino Ou benevolência Por que Rapaziada É Arcana que você usa Depende muito Da sua composição Por que As vezes É igual Exemplo aí Eu tô jogando Diana Eu tô contra Um assassino Muito assassino No contra Eu posso estar Utilizando benevolência Que vai me dar Vida E Ou eu posso Estar utilizando É Tipo assim Eu tô contra ADC Que eu quero matar Eu tô contra Carries Que eu quero entrar E explodir eles E posso estar Utilizando massacre E assassino E ferrão É Guerrilha Eu recomendo Pra heróis Que você Tipo Tá querendo trocar Mais ataque básico Um herói Que você quer Bater mais Rápido É É bom você Usar guerrilha É As vezes Até uso em Richter Porque Pra dar ataque básico Não que O Richter Tipo Você precise Dar muito ataque básico Mas eu gosto de usar E Tipo Vai da preferência Da pessoa também E rapaziada Agora eu falei Pra vocês Sobre as arcanas De assassino Guerreiro Vou falar Pra vocês Sobre as arcanas De Magos Que é essa aqui Que eu utilizo Eu Fiz essa aqui Híbrida E vou passar Uma pra vocês Que são iniciantes Também Que é essa aqui Eu tô usando ela Não, não tô usando É que eu modifiquei Minhas arcanas Outro dia E fiz um tanto De coisa esquisita Aqui rapaziada Um tanto de arcanas Só pra Só pra Algum determinado Herói Entendeu Igual eu tô utilizando Aqui Essa aqui Da Yen Na verdade Não preciso não Aqui eu vou colocar Violação Guerrilha Eu sempre coloco Esses títulos Na hora Porque fica mais fácil Mudar depois Quando você tá Em partida Tipo Não em partida Na hora que você É em seleção de heróis Tem como você mudar E eu vou tá explicando Isso pra vocês também E aqui eu vou usar Violação Guerrilha Que é pra mago Vou limpar aqui Como sempre Dica pra vocês aí É Sempre lembre aí Um atrocidade E nove Violação Porque Violação vai dar 4.2 De perfuração De poder de habilidade E 2.4 De perfuração E isso é Perfuração mágica Rapaziada Toda vez que o inimigo Estiver buildando Defesa mágica Você vai Tipo Penetrar na armadura dele Entendeu Por isso É muito melhor Você usar Violação Do que você usar Iluminado Que te daria Só poder de habilidade Entenderam Essa aí é a diferença Entre iluminado E violação Eu sempre recomendo E todos aí Que jogam Bastante de mago Recomendo você usar Violação E pra você Que é iniciante E não tem como Você Utilizar Benevolência Ou Magia negra Que seja É importante Também lembrar Rapaziada Que pra você Usar Magia negra Você tem que estar Acostumado a jogar Com um herói E são poucos Os heróis Que você pode usar Magia negra Porque A maioria dos heróis É muito melhor Você buildar Velocidade de movimento Porque Guerrilha Te dá velocidade De movimento E velocidade De ataque Então é muito importante Você buildar Guerrilha Ou benevolência Que também te dá Velocidade de movimento Te dá vida por segundo E ainda te dá Vida máxima Isso é muito bom Eu Tô utilizando Meus magos Eu tô usando Cinco benevolência E cinco guerrilha Pra dar um pouco De vida Um pouco de regen E não perder Velocidade de movimento E isso é muito bom Pra mim Eu tô achando Bem legal Jogar com essas Arcanas Mas pra você Que é novato E não tem como Ficar fazendo Suas arcanas Híbridas Ou suas Tipo Você tá iniciando Querendo aprender Sobre arcanas E como disse pra vocês As arcanas roxas Guerrilha pode ser usada Pra tudo Pra todos os tipos De heróis Então eu recomendo A primeira arcana Que você vai upar Do nível 3 Por que eu tô falando Upar nível 3 Rapaziada Porque igual eu mostrei Pra vocês aqui É na mochila De arcanas Todas as arcanas Começam Na verdade agora Como teve a nova Atualização Elas começam Nível 2 E a partir do momento Você vai upar Elas pro nível Pro nível 3 Gasta bastante gold E se você tiver Pouco fragmento Vai gastar muito mais Se você tiver Muito fragmento Gasta menos gold Se você tiver Pouco fragmento Gasta muito gold E isso aí É muito bom Rapaziada Porque antigamente Você pegava Tipo Você não tinha arcana Você tinha que comprar Ela nível 1 E depois que você Comprasse ela nível 1 Você tinha que upar Ela nível 3 Tipo você gastava 90 mil Pra upar suas arcanas Velho Isso era muito ruim Agora não O jogo já tá te dando As arcanas nível 2 E você já está Podendo utilizar Arcanas nível 2 Isso é muito bom Porque fica mais perto De você evoluir Sem falar que agora Até é fragmentos também Que ajuda bastante E Tipo Agora aí Vou estar explicando Pra vocês É Aqui eu tenho Todas as vermelhas Essa aqui Conjuração Não tem Conjuração Nível todas Aí Você vai pegar Igual Eu tenho aqui A conjuração Que vai estar Na sua mochila Nível 2 Todas as arcanas Nível 2 Você vai upar ela Cadê cara Opa aí Tô fazendo nível 3 Aí Agora eu peguei Minha arcana Pro nível 3 Verulho né Como que é fácil Você clica nela Clica na 9 Aqui ó Tem essa aqui Conjuração Minha Tá nível 1 Eu queria colocar Todas elas Nível 3 Vou colocar aqui 9 E ali no 44 Nível 3 Vou upar elas Isso aí aconteceu Por quê? Porque eu tinha Fragmentos Suficiente E não precisou Gastar meu gold Agora Como meus fragmentos Estão baixos E eu quiser E eu quiser upar Qualquer outra Arcana Aqui Deixa eu ver Uma aqui Que eu não tenho Colosso Qual que eu queria Upar outro dia Imortal Acho que é Colosso Mesmo Pra dar vida Aí Agora se eu quiser Upar Colosso Rapaziada Ah lá Vai gastar Todos meus fragmentos E vai gastar Também 10k de gold Quase aproximadamente 10k de gold E Eu recomendo Que você tenha Em mente A arcana Que você quer Aprimorar Pra você Não desperdiçar Seus fragmentos E pra você Não desperdiçar O seu gold Também Mas é claro Que agora No OV Teve uma atualização Também Que você consegue Agora Recuperar O valor Que você Gastou Nessas arcanas Aqui ó Se você quiser Redefinir As nível 10 Você vai ganhar É Você vai ganhar Bem pouco Mas Você vai E poder refazer A cagada Que você fez Se você tiver Feito Tipo O pau Uma arcana Que você Não queria Ali eu ganhei 10k Mas vocês viram Que eu gastei Muito mais Pra fazer ela Agora se eu For gastar Novamente Vou gastar 10k Mais 15k De gold E rapaziada Tenha em mente A arcana Que você quer Mexer A arcana Que você quer Aprimorar Qual a sua lane Porque Essa aqui Violação E guerrilha Violação Serve pra magos Guerrilha Você pode Estar utilizando Sua primeira Cana Que você vai Upar Nível 3 Rapaziada Pra você Que é iniciante Upa guerrilha Depois que você Já tiver Você for Main mid laner Main mago Você quiser Dar uma modificada Você pode Estar utilizando Também 5 guerrilhas 5 benevolência Você pode Estar utilizando Também 5 benevolência E 5 oração Você pode Estar utilizando Também 5 guerrilhas E 5 oração Ou você pode Estar utilizando Também Rapaziada Depois que você Já tiver Maestria Dominado Como funciona Alteração E tipo Fazer suas próprias Arcanas Entenderam Você pode Estar utilizando Quando você For mais experiente Você pode Estar utilizando 4 benevolência 4 guerrilha 2 oração Você pode Fazer Tipo O que você Quiser Depois que Você tiver Uma noção De como Funcionam As arcanas Entenderam Sempre Tenha noção E nas verdes De mago O que Você usa Nas verdes De mago Você vai Estar utilizando Agitação Rapaziada Isso Para a maioria Dos magos 90% Dos magos Só alguns Que você Pode Estar utilizando Defesa Neles Caso bem Raro Você pode Estar utilizando Defesa Nela Que é Valor Que você Pode Estar utilizando Valor Não Você pode Estar utilizando Coragem Na Lauriel Porque Dá Vida E redução De recarga Porque Lauriel Dá dano Real Ela não Precisa De perfuração Mas Para a maioria Dos magos 90% Dos magos Você vai Estar utilizando Agitação Rapaziada 10 agitações Nos magos E Isso aí Se você For Um Main Mid E você Está começando E quer jogar Só no Mid Rapaziada Eu recomendo Que você Use Essas Arcanas Violação Guerrilha Ferrão Violação Guerrilha E agitação Ferrão Ferrão É para AD Assassino Que dá Dano Físico Agitação Para quem Dá dano Mágico AP Power Ability E AD Damage Ataque É isso aí E Rapaziadinha Agora Para Atiradores Para Atiradores O que Você Vai Estar Utilizando Rapaziada Guerrilha Como Sempre Vai Ser A Principal E Para Atiradores Rapaziada Aqui tem Um Diferencial Para Atirador Sempre Aqui Guerrilha Você Pode Estar Utilizando Depois Que Você Tiver Uma Maestria Melhor Você Vai Estar Utilizando No Atirador Cadê Aqui Se eu Acho Deu Ladrão Não Tem Ladrão Como Você Não Tem Ladrão Guerra Guerrilha Banquete Roubar Ah é Mudaram O nome Agora É Roubar Você Pode Estar Utilizando Em Atiradores 3 Roubar E 7 Guerrilha Mas Isso aí Depois Que Você Já Tiver Gold E Não Quiser Gastar Rapaziada Quer dizer Se você Tiver Gold E Quiser Gastar Arcanas Mais Para Frente E Uma Fala Uma Coisa Rapaziada Arcana É algo Muito Importante Porque Melhora O Atributo Do Seu Herói E Um Herói Sem Arcana Contra Um Herói Com Arcana Ele Vai Tomar Um Coro E Dependendo Se Você Tiver Utilizando Arcanas Erradas Você Vai Tomar Um Coro Também E Se Você Tiver Utilizando Arcanas Inadequadas Que Você Acha Boas Mas Na Verdade Não São Não São Recomendadas Você Vai Tomar Um Coro Também Então Fica Aí A Dica Preste Bastante Atenção Na Hora De Você Fazer Arcana Quer dizer Você Fazer Arcana Não Você Equipar Os Arcanas E Atirador Ali Tá DC Que Costumamos Chamar De Atirador 10 Guerrilha Sempre Ferrão Sempre E Nas Vermelhas É Você Vai Tá Utilizando Aí Você Pode Tá Utilizando Duas Você Pode Tá Utilizando Tanto 10 Descontrole Que Vai Te Dar Dano Crítico Em vez De Taxa Crítica Você Pode Tá Utilizando Ela Que Vai Te Dar Dano Crítico Toda Vez Que Você Critar O Seu Dano Crítico Vai Ser Maior Quer Dizer Que Você Vai Dar Um Dano Muito Mais Alto Do Que Se Você Estivesse Usando 10 Atrocidades E Você Pode Estar Utilizando Também Blitz Pra Atirador Que Dá Ataque Rápido Tipo Muito Ataque Rápido Tipo DPS Mesmo É Recomendado Que Você Use Somente Blitz No Hayat Descontrole Atrocidade Não É Recomendado E Outros Atiradores Também Que Você Pode Tá Utilizando Aí Você Quer Dar Ataques Muito Mais Rápidos E Fazer Outros Itens Na Build Sem Ser Ataque Speed Você Pode Estar Utilizando Blitz É Sempre Lembrando Rapaziada Build Arcana É Situcional Feitio Também É Situcional Você Pode Estar Modificando Ele Sempre Que Você Quiser Mas Saiba Que Você Tem Que Saber O Herói Que Tá No Contra No Time Inimigo Pra Você Poder Relocar Suas Arcanas Eu Recomendo Que Você Sempre Entre Numa Partida Utilizando As Padrões Pelos Top Rank E Tome Cuidado Na Hora De Olhar Quem Tá No Top Rank Também Olha Quem Tem Mais Arcanas Iguais Utilizadas E Você Copia Quando Tiver Muita Gente Usando Isso É Muito Importante Também Lembrar E Então Pra Atiradores 10 Descontrole Ou 10 Guerre 10 Blitz Que No Caso É Blitz Aqui Rapaziada Tá com O nome Diferenciado Então O nome Aqui Bombardia Que Antigamente Era Blitz Porque Eu não Meio Nomes Arcanas Há Muito Tempo Porque Eles Ficam Sempre Modificando O nome Das Arcanas E Eu Vou Mostrar Uma Coisa Pra Vocês Preste Bastante Atenção Na Hora De Você For Optar Pra Pegar Su Arcano Porque Arcano Nível 1 Vai Estar Outro Nome Um Exemplo Dessa Que Eu Tava Vendo É O Acho Que Arcano Verde Ferrão Ferrão Tá Ferrão Só No Nível 3 Aqui Rapaziada Começa Como Espeto Ferrão Aqui Primeiro Começa Como Espeto Segundo Nível 2 Tá Espeto E Nível 3 Tá Ferrão Tome Bastante Cuidado Porque Não sei Se são Todas Porque É A única Que Eu Percebi Aqui Essa Também Valor Começa Com Valor Nível 2 Tá Valor E Nível 3 Tá Coragem Então Preste Bastante Atenção Nisso Aí Rapaziada Porque As Arcanas Do Nível 3 Estão Com Nome Totalmente Alterados Nível 1 Até Nível 3 Bastião Começa Bastião Nível 2 Bastião Nível 3 Fortificação A Mesma Coisa Com Valor Que Vira Coragem Mesma Coisa Com Perícia Que Vira Maldição Espeto Vira Ferrão Agitar Vira Agitação Foco Continua Foco Consumir Vira Consumação Cruzados Vira Cruzadas E Isso acontece Eu acho que apenas Nas verdes Não Não Nas Verdes Nas roxas Também Seiva Vira Oração Roubar Continua Roubar Tirania Vira Tirando Vira Tirania Reviver Vira Imortal Banquete Continua Banquete Devorar Vira Magia Negra Benevolência Continua Benevolência Assassinar Continua Assassinar Guerrilha Continua Guerrilha Nas vermelhas Vamos ver Se tem Rapaziada Sábio Continua Sábio Obliteração Obliteração Massacre Massacre Edição 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 Blitz Vira Bombardear Então Preste Bastante Atenção Na hora Que você For mudar As Arcanas Para Caso Você Foi Se Perder Na hora De Ver Ali No Vídeo O que Que Tá As Arcanas Recomendadas Você Vai Lá E Vê O Nome Preste Bastante Atenção Nível 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 2 Nível 3 As As Arcanas E Voltando Já falei Na De ADC Você 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 Pode Estar Utilizando Descontrole Ou Blitz Depende Do Que Você Quiser Se Você Quiser Mais Dano E Menos Ataque Rápido Que Eu Recomendo Para Iniciante Mais Ataque Rápidos Porque Salva Bastante No Começo Eu Utilizava Apenas Blitz Guerrilha E Ferrão Na Verdade No Começo Eu Utilizava Blitz Assassino E Ferrão Mas Logo Depois Eu Mudei Para Blitz Guerrilha E Ferrão Em Todos Os Atiradores E Agora Eu Uso Descontrole Descontrole No Late Game Você Vai Dar Um Ataque Vai Ser Como Se O Ataque Fosse Muito Muito Dobrado Quando Ele Critasse Tipo Como Se Um Ataque No Crítico Desse 2000 Aí Com Descontrole Pode Dar 3 Ou 3500 É Muito Quebrado E Rapaziada Só Utilizem Descontrole Em Alguns Casos Alguns Assassinos Recomendados E Alguns Atiradores A maioria Dos Atiradores 90% Dos Atiradores Você Vai Usar Descontrole Ou Você Pode Utilizar Blitz Ou Em Casos Raros Você Pode Também Estar Utilizando O que Rapaziada 5 6 Descontrole E 4 Atrocidades Que É o Caso Da Violet Por Que Na Arcana Vermelha Vou Explicar Para Vocês A Diferença Entre Atrocidade E Descontrole Descontrole Rapaziada Descontrole Vai Te Dar Dano Crítico Toda Vez Que Você Critar O Seu Ataque Sai Crítico Vai Dar Um Dano Muito Maior E Atrocidade Vai Te Dar Uma Taxa Crítica Maior O que Seria Taxa Crítica É A Possibilidade Do Seu Auto Ataque Causar Um Dano Crítico Tipo Assim Aumenta A Porcentagem Do Seu Ataque Normal Causar Um Dano Crítico E O Descontrole Toda Vez Que Você Critar Vai Dar Um Dano Maior Em Cima Do Dano Crítico Entenderam Essa Aí A Diferença Entre Descontrole E Atrocidade E Rapaziada Agora Para Tanques Eu Recomendo Que Você Sempre Utilize Se Você For Iniciante Você Vai Estar Utilizando Guerrilha Como Arcana Roxa Porque É a Arcana Mais Fácil De Você Upar Porque Você Pode Upar Ela Para Todas As Classes E Logo Em Seguida Você Vai Estar Upando Indomável Nas Vermelhas E Nas Verdes Você Vai Estar Upando Coragem Indomável Nas Vermelhas E Coragem Nas Verdes E Também Você Pode Estar Utilizando Um Atrocidade Sempre Em For Matar Um Inimigo Como Suporte Uma Coisa Que Acontece Bastante Nas Sanqueadas E É Muito Importante Você Garantir O Abate Tipo Assim Você Não Roubou A Kill Você Garantiu O Abate Do Nosso Inimigo É Isso Rapaziada Poucas Ideias Então Eu Recomendo Isso Indomável Você Vai Estar Utilizando Nove No 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 Atrocidade Um Atrocidade Nove Indomável Dez Coragem E Dez Guerrilhas Mas Se Você Já Tiver Gold Suficiente Para Não Usar Guerrilha Você Vai Utilizar O Que No Seu Tanque Rapaziada No Seu Tanque Ou Você Vai Estar Utilizando Ou Assassino Para Você Fonda Um Tanque AD Ou Você Pode Estar Utilizando Benevolência Para Você Ter Uma Vida A Mais Se Você Quiser Fazer Full Tank Que Eu Sempre Utilizo Tanque Não Usu Dano Eu Uso Indomável Benevolência E Coragem É No Lugar Da Coragem Você Pode Estar Utilizando Também Outra Arcana Boa Para Tanque É Deixa Eu Achar Ela Aqui Cruzadas Por Que Cruzadas Vai Te E 6 Redução De Recarga No Caso Eu Estou Utilizando Para Algum Para Que Eu Estou Utilizando Aqui Acho Que Estou Utilizando Para Alice Estou Utilizando Para Alguém Rapaziada Agora Não Vem ao Caso Que Estou Utilizando Para Algum Suporte Meu Estou Utilizando Armadura 27 Que No Caso Da Cruzadas 27 Armadura 27 Defesa Mágica E 6 De Redução De Recarga No Total Isso Aí É De Tanque Ou Você Pode Estar Utilizando Para Suporte Também É Agora No Caso De Quem Sobrou Rapaziada Já Foi Atirador Mago Tanque Acho Que Sobrou Muita Coisa Não Rapaziada Atirador Mago Tanque Guerreiro Assassino Ah Tem Como Como Você Pode Estar Utilizando É A Build Recomendada Você Vai Lá No Seu Herói Lá Heróis Não Aqui Não Acho Que No Caso Não Mostra É Só Em Arcanas Mesmo Você Vai Aqui Em Arsenal Arcana Vai Em Recomendadas Tá vendo Aqui Posto De Arcanas Recomendadas Mochilo De Arcanas Você Vai Em Recomendadas Aqui É Onde Está O Icone Do Que É Vou Colocar Quem Que É Que Tem As Arcanas Diferenciadas Aqui Rapaziada Nacrof Olha Essas Recomendadas Que O Jogo Vai Te Dar Você Como Main Nacrof Você Acha Que Isso Aqui Está Certo Eu Jogo De Nacrof Há Bastante Tempo E Eu Sei Que Essas Arcanas Se Você Pegar Ela Você Vai Perder E Você Vai Perder Muito Rapaziada Então Utiliza Assassino E Você Só Utiliza O Ferrão Aqui Só Dessas Arcanas Aqui Dessas Trinta Arcanas A única Que Está Certa É O Ferrão Você Vai Olhar Aqui Na Setinha Para o Lado Você Vai Clicar Vai Olhar O Melhor Do Servidor O Que Ele Está Usando E Se Você Clicar Equipar Você Vai Colocar Ela Em O Terceiro Melhor Do Servidor Tá Usando E O Quarto Melhor Do Servidor Tá Usando Tipo Assim O Quarto Geralmente Só Fica Um Dois E Três Que É o Vex O Sik E O Hill Que São Os Três Melhores Do Servidor Mas Logo Em seguida Tem A maior Utilização Das Arcanas 59% De Taxa De Vitórias Que É a Arcana Que Todo Mundo Usa Pro Nacrof E Ali Você Vai Ver Algumas Pessoas Que Usam Sete De Sangue Roubar E Ferrão Eu Não Recomendo Porque O Nacrof Precisa De Taxa Crítica Ele Precisa De Dano Crítico Taxa Crítica É Eu Não Recomendo Que Você Use Ela Não É Bom Não É Bom Não Use Tipo Mesmo Que A taxa De Vitória Está Alta Mas Olha Vitória Quer Dizer O Que 23 501 Vitórias Em Ranqueada E Aqui Apenas 101 Pessoas Usaram Essas Arcanas Então Vai Pelo Safe Olha A dos Três Melhores Servidor Logo Em Seguida Quando Você Vê A dos Três Melhores Servidor Você Vai Clicar Em Equipar Se Você Quiser Usar Elas No Caso Aqui Eu Já Tenho Arcana Que Eu Já Faço Pro Nacrof Então Eu Já Fiz A Minhas Arcanas Pro Nacrof Pra Você Ver Que Elas Mesmo 16 De Taxa Crítica 16 De Chance Crítica Que É A Taxa Crítica 16 De Roubo De Vida 9 De Ataque Normal E 64 De Perfuração É Essa Que Eu Estou Usando Olha lá Tá Vendo É Essa Que Estou Usando Pro Meu Nacrof Agora Umas Mais Diferentes É Assassino Geralmente Assassino Sem Umas Arcanas Mais Diferenciadas Pain Aqui O melhor Servidor Já tá Recomendando O que Rapaziada Aqui Tá 10 Conjuração 5 Magia Negra 5 Oração 5 Agitação O outro 10 Violação 6 Magia Negra 4 Guerrilha 10 Agitação Aí O outro Já vai Recomendar O que 10 Conjuração Te dá Poder Debilidade Forzada De ataque É uma Boa Mas eu Vou Sentir Falta Perfuração Eu Não Usaria E 10 Oração E logo Em seguida Tem outras Pessoas Utilizando Outras Coisas Aí Nas Taxas De Vitórias Aí A Cana Que eu Recomendo Pro Pain Pra Vocês Utilizarem É Em vez De Guerrilha Você Usa 5 Magia Negra 5 Oração 10 Agitação E 10 Violação É Isso Aí É Uma Boa Pro Pain É Mas Tipo Sim É Sarcana Aqui Do Desse Desse Pain Aqui Não Tá Errada Tipo Desses Três Não Tá Errada Mas Isso Aí Vai Da Preferência Do Cara Também Vai Ver Ele Bem Bem Com Herói Ser Mono Herói Sei Lá Men Herói Igual No Caso Aqui Meus Men Eu Sei Que É Bom Neles Eu Vou Sempre Tá Utilizando Neles Arcanas Que Eu Acho Que Se Dariam Bem Os Heróis Aí Na Minha MM Eu Sempre Utilizo Indomável Benevolência E Valor Eu Sempre Faço Ela Full Tank Sempre 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 Na De Muito Na Hiena As Vezes Eu Altero As Vezes Eu Coloco Benevolência Nas Arcanas Roxas As Vezes Eu Coloco Assassino Eu Sempre Altero Entre Essas Duas Mas Geralmente Sempre Fica Nessas Duas Aí Rapaziada E A Mesma Coisa É Dos Outros Heróis Sempre Conheça Seu Herói Sempre Conheça O Que Ele Pode Fazer E O Que Seria Melhor Nele A Partir Do Momento Que Você Tem Uma Experiência De Jogo Você Vai Conseguir Fazer Isso Tudo E Rapaziada No Modo Aqui Eu Vou Criar Uma Partida Criar Uma Partida Não Vou Criar Uma Sala É Tempo Que Eu Não Faço Isso Cara Vamos Ver Partida Criada Vou Adicionar Aqui Iniciar Jogo E Aqui Rapaziada Vou Selecionar Qualquer Qualquer Aqui Tá vendo Aqui Embaixo Do Marca Topo Tá escrito Aqui Minhas Arcanas Minha Arcana Aqui Meu Feitiço E Minha Build Aqui Toda vez Que Você Tá Na Seleção De Pix Ou Bans Você Pode Alterar Suas Arcanas Por Aqui Então Se Você Ver Que Tem Um Assassino Do Outro Lado E Você Tiver Com Um Guerreiro Que Você Tá Usando Full Dano Você Pode Usar Arcana Com Pouco De Vida Ou Você Pode Alterar Para Arcana Que Você Quiser Se Você Ver Que Tá Com Sua Arcana Errada Você Pode Alterar Por Aqui Também Igual Aqui No Crick Knack E Agora Agora Um Outro Detalhe Rapaziada Vocês Viram Que Tá Aqui Você Pode Alterar Outro Detalhe Aqui No Recomendado Toda Vez Que Você For Usar Preste Bastante Atenção Porque São Poucas As Opções E Nem Sempre Tá Arcana Que Você Quer Aqui Como Você Pode Ver Massacre Assassino E Ferrão Aqui Como Você Pode Ver Violação Benevolência E Agitação Aqui Como Você Está Vendo Também Aqui Temos Atrocidade Guerrilha E Ferrão No Debaixo Aqui Temos Descontrole Guerrilha E Ferrão Ou Não é Guerrilha Velocidade De movimento Não Nesse Caso Aqui É Assassino E O De cima Também É Assassino Os Dois Aqui Vão Estar Sendo Atrocidade Assassino Ferrão O Debaixo Descontrole Assassino Ferrão O Tank Aqui Indomável Benevolência E Valor Velocidade De ataque Blitz Guerrilha Ferrão Ou é Blitz Guerrilha Ferrão Roubo De Vida 29 É Aqui Está Massacre Massacre Assassino Não Massacre Ladrão Que Viola Violação Oração E Agitação É Isso Espero Que Tenha Ensinado Para Vocês Algumas Dicas Boas Se Ficou Alguma Dúvida Rapaziada Não deixe De Perguntar É Muito Importante Amanhã Eu Vou Estar Trazendo Para Vocês O Vídeo De Guia De Feitiços Hoje Foi Só O Guia De Arcanas É Eu Acho Que Ficou Um Vídeo Longo Não Sei Ao Certo Vío Mas Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Inscreve No Canal Deixe Seu Like Compartilhe Com Seus Amigos Iniciantes Que Estão Começando O Jogo Ative O Sininho E Vou Trazer Gameplays Essa Semana Vou Tentar Trazer O Meta Do Cheerlist Para Vocês De Todas As Lanes Vou Tentar Fazer Isso Tudo Nessa Semana E É Nós Tamo Amu It's So Lanes Question